Para inovar não é preciso ter dinheiro, é preciso ter duas coisas, criatividade e cuidado. Isso não custa dinheiro, só depende de um pouco de criatividade quando você pensar nas pessoas que você ama e imaginar como acender dentro delas a chama da vontade de viver. Sabe o que vai acontecer? A sua chama vai acender por tabela, eu te prometo. Isso faz as pessoas se sentirem importantes, necessárias, amadas, gratas. E você sentirá uma sensação maravilhosa. E tem outra coisa, quando você se dedica àqueles que você nem conhece direito, você pode ajudar animais abandonados, idosos esquecidos, mas você pode conectar pessoas e impactá-las, acender a chama nelas. Ponto. Você melhorou o mundo. Se você tem um milhão de reais e é infeliz, você é pobre. Se você não tem muito dinheiro, mas aproveita a jornada com criatividade e impacta positivamente as pessoas, então você é rico. Se você tem um milhão de reais e é infeliz, você pode conectar pessoas,